Olá, neste vídeo vamos listar os painéis existentes no estátum e também vamos criar um novo painel. No menu localizado à esquerda do navegador, clicamos no item painéis, vamos simplesmente clicar em localizar e dessa forma todos os painéis existentes são exibidos na parte inferior. Neste exemplo, nós temos três painéis cadastrados e nós podemos usar esses nomes na parte superior para fazer uma ordenação. Podemos clicar em loja, observem que a seta muda, agora ele está apontando para baixo, eu vou clicar novamente e a seta fica invertida. Temos também a opção painel e por último temos a opção nome. Do lado direito do nome dos painéis, nós temos três botões, um botão para fazermos alterações, nós podemos alterar o número da loja, o ID do painel ou o nome do painel. Como eu não desejo fazer nenhuma alteração, eu vou simplesmente clicar em cancelar. No segundo botão, nós temos informações e no terceiro botão, nós podemos remover o painel. É exibido uma mensagem perguntando se desejamos realmente remover o registro, informando também que esta operação é irreversível. Vou clicar em sim, desejo deletar o registro e temos um retorno de registro deletado com sucesso. Agora vamos criar um novo painel. Vamos clicar neste botão verde e aqui podemos informar o número da loja, o ID do painel e o nome do painel. Clico em cadastrar e já foi mostrado aqui na lista de resultados. Obrigado por assistir e até breve! Tchau! 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 Tchau!